O Grêmio precisa virar a página, o Grêmio precisa encerrar o ciclo. Tu falou que não confia em ninguém do Grêmio, ninguém aqui, de todas as áreas? Não, eu não confio porque o Grêmio tem adotado as mesmas posturas há muito tempo. Há muito tempo as posturas... Posso dar um exemplo de dois segundos? Claro. Tu lembra quando o Grêmio ganha a Copa do Brasil lá com o Coff? Ó, campeão da Copa do Brasil ainda por cima, e ele vende todo mundo, esse time aqui, pra o que eu quero mais de Libertadores, não dá, e ele muda completamente o time, vende todo mundo, faz outro time. Tem uma história famosa do Cacalo, que nos deixou há poucos dias, o Cacalo ganha um campeonato gaúcho e demite, o Cassiá dois dias depois, dois dias depois. Por um litígio dos dois. O Grêmio ganha mais um litígio dos dois. Mas porque ele entendia que naquele momento ele queria outro caminho. Não, porque eles bateram de frente. Sim, tudo bem, mas o que é que... Não é porque, ah, eu acho que ele é insuficiente de remandar. Quantas vezes tu acha que o Renato bateu de frente com algum dirigente nesse período todo? Acho que poucas, porque ninguém bate de frente com o Renato. A tua crítica ao Guerra ou ao Renato? A minha crítica é o conceito do Grêmio atual. Ao Guerra, o presidente Alberto Guerra foi diretor de futebol em 18, 19 e presidente por dois anos. Se eu te falar que o Grêmio não tá ganhando algumas partículas por detalhe, e que no ano que teve o Grêmio, não tá mal assim, eu tô exagerando? Eu acho que tu não tá exagerando porque tu sempre ganha ou perde por detalhe. Então não é exagero tu dizer isso. Só que o problema... Não, que o Cuiabá não tá perdendo por detalhe. O problema do Grêmio é muito maior do que o detalhe, tá? O problema do Grêmio hoje é muito maior do que o detalhe. O Grêmio, por exemplo, contratou um jogador de 3 milhões de dólares que o Grêmio nem... Essa frase, o Munari hoje fez uma frase que eu considero... Quando eu digo que eu não acredito nas pessoas, e aqui não vai nenhum sentido além de não acreditar nas decisões que eles tomam. Se eu digo isso, o Grêmio não acredita nele mesmo. Quando o Grêmio contrata... O que vocês imaginam de vocês contratarem um jogador de 3 milhões de dólares? É um bom jogador. Pra tua janela. Imagina nós aqui, num poder de decisão, contratamos um cara de 3 milhões de dólares. 17 milhões de reais. Esse cara chega e joga ou não joga? Joga. Joga. O Grêmio, no Grêmio, não joga. Mas é culpa do Renato. Não interessa se é culpa do Renato ou não. É culpa do Grêmio e dessa estrutura que não consegue dizer pro Renato. Renato, a gente contratou um cara de 3 milhões de dólares. Quem é o cara? O Arezzo. O Arezzo. O Monsalve custou canto. Não, não, não. O Monsalve custou 2 mil. O Arezzo, na frente dele, tem o Breff. Não, só um pouquinho. Só um pouquinho. É um pouco pior. É um pouco pior. Primeiro é o Dinamarquês. Segundo é o Diego Costa. No terceiro vem o Arezzo. Ele é o terceiro presidente. Mas, Pedro, olha só. É assim. Eu sei que tá sendo feita uma crítica ao Grêmio. E ela cabe, óbvio. E não discordo do César. Mas o Grêmio fez uma boa janela. Ótima janela. Fez o último problema. Tu imagina se a janela do Grêmio... Tu imagina... Eu acho que o Grêmio fez uma ótima janela. Tu imagina se jogasse. O problema do Grêmio é que o Renato casou com carta. Já que nós estamos num galpão, casou com carta. Tinha um as de pau da mão, uma manilha e casou com elas. Não botou ali. A manilha ou o as de... Eu não tô falando nem que é o as de espada, que é o mais poderoso, tá? Tava no banco. Contra o Corinthians não jogou. No Maracanã não jogou. Jogo entrou no segundo jogo do Grêmio quase vai para os penas. Por que que não jogou? Desculpa, quase classifica-se aí para os penas. Por que que não jogou? A culpa do Renato. A teimosia do Renato. O Renato é teimoso. Essa janela... O Renato é tão teimoso que o imediato jogo após, o Monsalva é titular. O imediato jogo após. Dias após a eliminação do Maracanã, ele é titular. É que essa... É por isso que o Grêmio foi eliminado duas vezes. Teimosia. Teimosia. É que essa teimosia... É por isso que eu tô tentando entender se a crítica do César é o Renato, se é a comissão técnica, se é o Guerra. Já que nós estávamos no Inter... Eu sei que é tudo, César. É o modo desvivente. Mas, pra mim, o Grêmio foi eliminado de competições agora por causa do Renato. E aí o Grêmio não sabe lidar com o Renato. Mas é que tem coisas que se repetem independentemente do Renato. E aí isso pra mim é o mais grave, porque indica que, pelo menos com esse estado de coisa, não vai ter solução. O fato de o Grêmio, no ano passado, ter sido defesa de Zé 4 no Campeonato Brasileiro, né? E ataque vice-líder só atrás do Palmeiras porque tinha o Suárez. O Grêmio, de novo, tá tomando gols pra caramba. De novo, o Grêmio tem problemas. É três num jogo, é dois no outro, melhora um pouco, piora um pouco. Mas os problemas, eles se repetem, entende, Pedro? Então, a sensação que tu tem é que tu não vai encontrar solução assim, sabe? Parece, pelo menos. Se tu botar o goleiro e os quatro zagueiros do Grêmio, dá mais ou menos 200 anos. Não, claro que eu tô exagerando um pouco, mas são muitos jogadores veteranos. Vamos voltar lá a 2023. O Guerra assume, no final do ano, a gente tava na Copa, lá o Romildo, inclusive, antecipa a posse pra começar a trabalhar. Ele assume um time que vinha da Série B, que não tinha nada. O Grêmio tinha o Biel e não conseguiu comprar o Biel. Até desistiu porque valia muito. O nosso ouvinte, João Pancinha, manda dizer o seguinte, ainda bem que são comentaristas. Eles referem logo a nossa forma de cantar. Então, eles montaram um time em 2023. O Soares é o cara que potencializa ofensivamente esse time. A perna alcançou pra isso. Começa esse ano. O que que eles fazem? Tentam repor o Soares. Porém, é o cobertor curto. Falta defesa. No gauchão deu certo, né? Acredito que, pra 2024, já trouxeram o Gemerson e o Grêmio precisa de soluções padrão Gemerson. O cara que vem, entra e vai jogar. Mas o Rodrigo Elita, o Rodrigo Elita é destruído pelo torcedor do Grêmio no primeiro semestre. O Rodrigo Elita agora é pedido pelo torcedor do Grêmio. Essa é uma questão... O torcedor do Grêmio fica preocupado. É essa régua? Não, é que assim, é que o Rodrigo Elita subiu a régua dele. Mas o que ele chegou é do Grêmio? Ao lado do Gemerson, o Kahneman, Totten, Totten, o Kahneman joga três, folga uma, certo? É, ou duas. A defesa com o Kahneman vaza. Aí daqui a pouco tem um jogo embarrado. O jogo embarrado é o Kahneman. Aí o Kahneman sai de lá todo marrom e o torcedor do Grêmio fala, é, o Kahneman. E nos outros 70 jogos com sol, ele embucha. E tá tudo certo, é ídolo. Mas ele vai parar e vai abrir o bolarismo. Aí o Grêmio tirou o Kahneman do time agora. Incrível, a defesa melhorou. Mas aí um colorado falando de um Totten do Grêmio. É. Mas tomou um Totten, Totten, tomou dois do Bragantino. Sem defesa titular. É isso. Deixa eu só te pedir uma coisinha. Eu quero lembrar pra vocês que nós temos, neste momento, atenção, Rio Grande da Atenção Brasil, o recado importante da Fatalmodel.com, tá? Então ouve aí, ó. Um marco histórico no futebol brasileiro. A Fatalmodel é mais que uma apoiadora do Brasileirão 2024. Presente em mais de 600 jogos, levando respeito, segurança e dignidade a cada partida. Fatal. Muito bem, estamos de volta com sala de redação direto do acampamento Farroupilha. e trazendo também o futebol aqui pra dentro da tradição do Rio Grande do Sul. A gente tava falando da defesa do Grêmio, tava falando do fato do César não estar, digamos assim, agradável com as decisões tomadas pelo Grêmio. Mas tem um jogo importante domingo contra o Flamengo e o Grêmio só ganha esse jogo, né? E aí a gente volta ao questionamento do Diogo, que é... O Grêmio precisa somar alguns pontos ainda pra tirar esse medo que corre na cabeça do torcedor do Grêmio de brigar até a última rodada pelo rebaixamento. O Grêmio tem obrigação de fazer vitória contra o Flamengo, de fazer vitória contra a equipe do Criciúma pra ter tranquilidade nos últimos jogos. É verdade que o Grêmio tá a três pontos hoje, de alguma forma com jogos a menos dá uma tranquilidade pro Grêmio, mas o que vem pela frente, Pedro... Mas não dá pra brincar com isso, né? É evidente que não. Tem que sair disso. É evidente que não. Claro que o Grêmio é melhor que o Criciúma, é melhor que o Vitória, é melhor que... Mas essa história não dá pra comprar, porque foi melhor outras vezes e caiu. Então tem que escapar desse troço aí. É que assim, o processo de construção de um time, embora eu entenda o apuro do César, ele não é de um ano pro outro, ele é de um ano, de dois, de três. O time que é campeão em 2018... Não, mas não, não, pra roçar o rebaixamento... O time de 2017... O time do Grêmio custa 20 milhões por mês. A gente não pode descolar do cenário que o Grêmio foi muito afetado pela enchente, muito mais do que o Inter. O Inter voltou a jogar no Beira-Rio quando? Há dois meses. Contra o Vasco. Dois de junho. Não, isso todos nós reconhecemos, porque eu quero colocar aqui em cima. O Grêmio tava vendo com a mochila nas costas, parando de hotel, numa cidade sem aeroporto, com toda dificuldade. A gente não pode descolar isso. E a construção de um time, o Grêmio partiu do zero, praticamente. Então eles montaram uma base, melhoraram essa base pra esse ano, tentaram trazer jogadores. O Grêmio tentou trazer o Wendel lá atrás da esquerda. Tá na seleção brasileira. Não, não, mas é o seguinte... Todo mundo tá montando o time contra o tanto. Então, mas é que o nosso dinheiro é curto. O Inter foi agora na janela, descobriu o Tabata, uma baita descoberta da direção do Inter, que tava indo pro Catar, de volta, tava encostado no Palmeiras, e trouxe um jogador do Famalicão, outro lá do Aves, de Portoão. Essa tua informação, Léo, essa tua informação... É porque o dinheiro é curto. Tudo bem, o dinheiro é curto. Aí tu vai no Wendel. Sim, pra solucionar o problema. O Wendel é o jogador óbvio. Caro. Eu já sei que é caro, tu já sabe que é caro. Se tu não tem... É uma barbada dizer que é o Wendel. A gente sabe que o Reinaldo não é a solução, assim como eles devem saber, que o drible que ele leva no domingo é o drible de adulto e criança. Exatamente, essa é a minha bronca. Aí o Wendel, tu vai. Só que o ótimo é o inimigo do bom. Tu precisa ter o bom. Não, tu precisa ter o melhor do que o bom, César. O bom não vai te resolver a tua vida. Mas o bom não é o Reinaldo, então eu tô com o ruim. É pior ainda. Eu não diria ruim, mas tu tá com um jogador que tem... É insuficiente. Então, essa é a crítica. Então, o que acontece, o Grêmio? O Grêmio... Quem é que não sabia que o Reinaldo era problema? Ah, o Grêmio tentou o Wendel. Não foi por inaptidão, não foi por falta de ação, por inação. Mas que isso, claro que foi. Eles foram atrás. Tu quer me dizer que não existe nenhum jogador no mercado? Mas aí a mesma direção que... Que tu possa contratar que é melhor que o Reinaldo. A mesma direção que não traz o Wendel e tenta, ela traz o Monsalve, ela traz o Aravena, ela traz o Arezzo, que eu soltei foguete aqui, ela traz o Breffway. O Breffway era pra ter trazido em janeiro. O Reinaldo não saiu, não, porque o Grêmio não conseguiu jogadora, porque existe uma situação que ele é líder do grupo e ele não vai mexer nele. Mas se tu tra... Vamos lá. O Grêmio tinha um menino no banco, chamado Monsalve, que no primeiro momento começa na reserva. O Brasileirão já deu 10 pontos pro Grêmio e algumas na reserva. E aí ele entra e se impõe. Se tu traz um jogador de qualidade, ele vai se impor. O Reinaldo vai entender que o Wendel é melhor do que ele, por exemplo. O Grêmio vendeu o Cuiabano pra se livrar do problema. Não, o Grêmio não vendeu o Cuiabano, César. O Cuiabano é um bom jogador. Gostava muito dele. Teve momentos muito bons no Grêmio. Agora é a reserva do Botafogo. Jogando na segunda linha, como um extrema. Só que o Cuiabano, ele não podia ver uma maca no Grêmio. Ele viu uma maca e ele deitava. Mas por que no Botafogo ele morou? Não, no Botafogo ele tá machucado. Ele teve duas lesões e ele tá machucado agora. Mas ele fez gol, ele jogou. E o Reinaldo também teve lesão. Mas a sequência do Cuiabano na carreira, ela se repete no Botafogo. Mas o Reinaldo teve lesão também. O Cuiabano teve uma lesão, voltou, se lesionou. Mas o Reinaldo também teve lesão. Aí o que fez o Botafogo que tinha dinheiro? Foi lá e fechou o Alex Tennis. Mas isso eu acho que não é o Sabe porquê, Léo? Porque assim, o Botafogo, ele contrata bons jogadores. Ele tem o tiquinho, ele foi lá e contratou o Igor Jesus. O Botafogo tá sempre contratando jogadores bons, um, dois, três, pra cada posição. Eu acho que houve um erro de avaliação do Grêmio com o Cuiabano. De não saber melhorá-lo, sabe? Aconteceu. Não, não, não. Agora, fica quieto. Não fala mais. Deixa eu aproveitar, Pedro. É Globo, né? É Globo, né? É Globo. Antes, vê que ele chegou dando beijinho já em todo mundo. Não, não. Ele é todo carinhoso. Maurício tem campanha eleitoral. É o amor. Antes do Maurício, pra dar uma notícia... Maurício é candidato a vereador? É, não sei. Pode começar o Salles de Redação. Olha a modéstia. Uma notícia, Pedro, ruim, triste. O Grêmio comunicou agora que morreu o César, artilheiro do gol do título da Libertadores de 83. Ele tava internado no Rio de Janeiro, lutando contra complicações decorrentes de um câncer de próstata. Um personagem...